Olá, amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo, como vocês já viram aí no título. Hoje eu vim falar de uma situação bem chatinha, que é sobre a Antonella. Eu fiquei de fazer um vídeo falando para vocês o que aconteceu com ela, mas eu estava muito... Não sei, gente, foi um baque muito grande para mim, né, ter perdido o meu bichinho, porque a gente tem um amor muito grande por todos os nossos bichinhos de estimação, né. Alguns deles já partiram, eu não fiz vídeos sobre os outros, porque como eles eram dos meus filhos, eu fiquei, assim, com receio de estar fazendo, porque balançou demais os meus filhos, né, que foi o tigrinho, que era o gatinho do Mateu, e a gordinha, que era o hamster do Vinícius. Então, quando eles partiram, eu não tive coragem de fazer os vídeos, porque por se tratarem dos bichinhos dos meus filhos, eu fiquei com medo que isso pudesse deixá-los ainda mais tristes, né. Mas agora, como aconteceu com a Antonella, e a Antonella era a minha porquinha da Índia, eu achei que seria bom eu estar vindo falar para vocês o que aconteceu com ela, já que muitas meninas acompanham o canal e veem alguns videozinhos da Antonella, gostavam muito dela, eu resolvi vir falar para vocês, e também porque eu estou passando por um dilema muito grande, gente, com a Uri. Deixa eu deixar ela aqui no cantinho um pouquinho, não dá nem para ver ela aí, né, ó. Com a Uri, ela, eu estou passando por um, uma indecisão muito grande com a Uri, ela, gente, por quê? Porque a Uri, ela sentiu muito a partida da Antonella, a Uri, ela, é a porquinha da Índia da minha filha, da Celina, né. Eu vou contar para vocês um pouquinho como foi. Um pouquinho antes da pandemia, nós pegamos o tigrinho, que era o gatinho do Vinícius, né, o gatinho do Matheu, né, o tigrinho era o gatinho do Matheu, nós pegamos ele pouco, pouco tempo antes da pandemia, e depois a Celina ficou chateada porque ela queria um porquinho da Índia, e aí eu e o meu ex-marido não tínhamos dado para ela, ela começou a ficar chateada por causa que o Matheu tinha o gatinho e ela não. Aí nós pegamos a Uri, chegou a dona Uri em casa, nas nossas vidas, né, essa coisinha fofa aqui da avó. E aí depois da Uri, o Vinícius ficou muito triste, né, o Vinícius é o meu filhinho menorzinho, né, um bebê. E ele ficou triste porque ele falou, ah mãe, por que meus irmãos podem ter um bichinho de estimação e eu não? Aí a gente ficou triste por causa da situação dele, né, que ele queria um bichinho, e a gente acabou pegando a gordinha, né, que era a hamster. E nisso, depois a Celina pesquisando sobre porquinhos da Índia, ela viu que os porquinhos da Índia, eles não conseguem viver sozinhos, né. Precisa ter um outro porquinho para eles não se sentirem tristes. Aí veio a Antonella, né, a minha porquinha. Tá com frio, amor? Deixa eu ver, vou esquentar. Veio a Antonella para fazer companhia para a Uri. Aconteceu do tigrinho partir, o Matheus ficou muito triste, aí nós pegamos a princesa, que é a gatinha sem a mesa. Não para substituir, né, que eu acho que um bichinho não substitui o outro. Todos eles fazem um pedacinho do nosso coração, né, bater mais forte. Então não tem substituição, era só para o Matheus não ficar tão triste que ele chegou a entrar em depressão e tudo mais. Ele, nenhum de nós esquecemos o tigrinho, né, a gente sempre lembra deles, ver as fotinhas e tudo mais. E aí a Celina ficou triste também porque ela queria um gatinho, aí chegou o Marcos, né, ou seja, nós tivemos seis bichinhos no total. Aí partiu o tigrinho, partiu a gordinha. E no dia 28, agora desse mês, né, que passou, 28 de agosto, a Antonella foi embora. A Antonella estava super bem, gente, super bem, ela estava comendo bem, estava tomando água, estava brincando com a Uri. Brincava um dia inteiro, né, pareciam duas crianças, dois bebezões, corriam uma atrás da outra, né. A Antonella, ela era muito gulosa, então ela não podia escutar a gente chegando com um saquinho de mercado em casa, porque ela começava, fui, fui, fui. Minha mãe, não podia ver minha mãe, começava a pedir folhinha, aí a gente dava folhinhas pra elas, né, folhinhas verdes escuras, a gente dava legumes, frutinhas, né, tudo por causa dos dentinhos também. A ração tinha vitamina C, estava tudo certinho, né, e ela estava super bem, gente. Só que aí nesse domingo, dia 28 do 8, né, dia 28 de agosto, de manhã, o meu filho Vinícius, né, eles moram com o pai. Só que aí eles vêm aqui pra casa no sábado e ficam comigo sábado e domingo, depois voltam por causa da escola, né. E aí no domingo de manhã, o Vinícius falou pra mim, mãe, vem ver a Antonella. Ela tá, Uri, não come meu cabelo, Uri, tá comendo meu cabelo. E aí o Vinícius falou pra mim, mãe, vem ver a Antonella, ela tá fazendo umas coisas estranhas. E eu falei, filho, agora a mamãe não pode ir, que a mamãe tá ocupada, né, eu tava resolvendo algumas questões do estúdio, né. E aí eu não fui. E aí o Vinícius abriu a janela, e eu estranhei, porque a Antonella, sempre que a gente abria a janela, ela já começava a gritar, né, cuim, 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 e ela não gritou. Aí ele falou de novo, mãe, vem ver a Antonella, ela tá estranha. Eu falei, filho, eu já tô indo. Antes que eu me levantasse pra ir ver o que tava acontecendo com a Antonella, o Vinícius pegou a Antonella, trouxe pra mim, né, e me falou assim, olha, mãe, como ela tá estranha. E ele tem mania de pegar os porquinhos assim, ó, né, pra mostrar pra mim. Ele pega assim e colocou perto de mim. E falou, olha, mãe, como a Totô tá estranha. Aí eu falei, filha, ela faz coisas estranhas porque ela é um porquinho da Índia. O porquinho da Índia faz coisinhas estranhas. E ainda brinquei com ela, né. Cheguei pertinho do rostinho dela e falei, não é, Totô, você tá fazendo coisas estranhas porque você é um porco. E aí ela pegou e fez assim pro ladinho e ficou mole. Aí, naquele momento, eu peguei ela no colo rapidinho e falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu comecei, Totô, Totô, e balançando ela, Totô. E ela foi ficando mole, corpinho mole, corpinho mole. Falei, meu Deus. Aí ele ia colocá-la no chão e aí a gente viu que ela tava muito molinha. E por ser domingo, E por ser domingo, gente, não deu tempo de ir atrás de veterinário, nada. Foi no domingo de manhã. Era mais ou menos umas nove, pouquinho. Oito e meia, nove horas, por aí. E aí eu comecei a gritar, Selina, Selina, Totô, Totô. Aí a Selina já levantou correndo, o Matheus já veio correndo. E a gente começou a gritar, Totô, Totô. E tentar balançar ela, mas já era tarde, gente. A Selina começou a surtar, que ela falou, Não, mãe, ela desmaiou, ela desmaiou. E eu, não, Selina, ela foi embora, ela foi embora. E aí eles começaram a chorar, eu também entrei em desespero. Já chorei muito. Agora que eu tô começando a me... A me acostumar, não, né, gente? Que a gente não acostuma. Agora que eu tô começando a me controlar um pouco mais, Por causa da Uriela. E naquele momento, quando a Uriela percebeu que a Totô não estava mais no cercadinho, Foi imediato, gente. Assim, ela começou a ficar no canto. Ela começou a ficar tristinha, sabe? E aí ela já, naquele dia mesmo, ela já não queria mais comer direito. E aí vocês sabem, né? Algumas de vocês sabem que eu tenho um estúdio de polidense. E eu e a minha filha que damos aulas nesse estúdio. Então, desde então, a gente tá revezando. Pra poder ficar em casa com a Uriela. Nas aulas do período da manhã, a Selina vai, eu fico com a Uri. E num período da tarde e da noite, quando eu tenho aula, a Selina fica com a Uri. E quando ela vai pra escola, a minha mãe fica aqui com a Uri, né? Porque ela ficou, gente, ela tá com um comportamento muito estranho. Ela começou a ficar muito quietinha, muita moada, sabe? Não tá comendo direito. Eu que tenho que ficar dando a cenourinha, as frutinhas na boquinha dela. Às vezes ela quer, às vezes ela não quer ração. Ela não tá comendo, não tá querendo saber de nada. Água, ela tomou um pouquinho hoje. Olha lá pras meninas, só sem vergonha. Fala pras meninas que você não quer comer. Fala que você tá sentindo falta da totô e você não quer comer. E o meu medo, meninas, é que ela esteja muito, assim, sentindo muita falta da totô e que ela entre em depressão. Porque dizem que o porquinho da Índia entra em depressão. Quando percebe que o outro partiu, né? E eu vim fazer esse vídeo justamente por isso. Pra falar pra vocês da importância da nossa porqueirinha, né? Da totô. Ela tá fazendo bastante falta. E pra perguntar também pra vocês. Porque, assim, cada veterinário que eu vou, eu falo uma coisa. Eu queria mesmo falar com quem tem experiência, vivência com isso, né? Eu falei pra Celina de talvez adotar uma outra porquinha pra fazer companhia pra Uri. E ela falou, mãe, não pode. Porque a Uri, ela já estava acostumada com a tonela. Então, se chegar um outro porquinho, a Uri vai querer, né? O outro porquinho, né? A outra porquinha. E eu falei, mas, Céu, acho que isso não é possível, né? Como que ela vai fazer isso com o outro porquinho da Índia? Aí ela falou, muitas vezes, o porquinho antigo acaba ficando mais doente porque chegou um porquinho novo. A adaptação é muito complicada. E ainda mais porque ela tá sentindo falta da outra que ela já estava acostumada, né? Então, assim, gente, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. A tutô, a gente colocou num vazinho aqui em casa pra gente poder ficar mais perto dela, né? Porque aí a gente não queria colocar em qualquer outro lugar, como eu não tinha condições de cremar, né? Eu vi alguns vídeos onde as pessoas falam que cremam. O bichinho manda fazer uns pingentinhos pra pôr, né? No colarzinho como lembrança. Mas como eu não tinha condições agora de fazer isso, nós colocamos a tonela num vazinho, né? Pra ela ficar aqui pertinho da gente sempre. O gordinho também tá no quintal. E o tigrinho foi o único que ficou na nossa casa antiga, né? No quintal da nossa casa antiga. E o que vocês acham, meninas? Meninos também, né? Que tem bastante menino que tem porquinho da Índia. Me ajudem. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu adoto um outro porquinho. Eu não sei se eu continuo só com a Uriel e tento dar o máximo de atenção, de carinho pra ela. Pra ver se ela supera isso também. Mas o meu grande medo é que ela fique doente e venha acontecer com ela o que aconteceu com a tonela. Né? Então, se alguma de vocês, se algum de vocês já passou por essa situação, me ajudem aí nos comentários. Falar o que vocês... Qual foi a experiência de vocês, né? Se vocês adotaram outro porquinho. O que aconteceu? Se se adaptou bem? Se o porquinho antigo ficou doente? O que foi que aconteceu, gente? Porque a Uriel só quer ficar na cama o tempo todo, lá no cantinho dela, na alcofinha dela. Ela não tá brincando mais. Ela não... Sabe? É muito difícil ela correr. Antigamente, ela corria o dia inteiro com a tonela. As duas brincavam que pareciam dois bebezinhos, gente. Duas crianças. E agora a Uriela, ela não faz mais nada disso. E aí eu fico muito preocupada com ela, né? Porque perder um bichinho já não é fácil. Aí você ter outro e ficar naquela preocupação de acontecer o mesmo com o que ficou. É complicado demais. Então, é isso, meninas. Eu só quis mesmo falar um pouquinho sobre a Tutu. Ela foi embora com três aninhos. Muito novinha ainda, né? A gente cuidava muito bem dela. Não entendi por que ela foi tão cedo. Foi do nada. Foi de repente. Não foi frio. Porque elas ficavam na toquinha lá. Tudo cobertinho. A gente preparava pra elas dormirem e tudo mais. Uma dormia juntinho com a outra. Acredito que a alimentação também tava correta. As vitamininhas estavam corretas. Então, eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi o que aconteceu com ela. Justamente por ter sido de uma hora pra outra tão rápido assim. Então, eu vou deixar pra vocês alguns trechinhos de vídeos da Antonella. Umas fotinhas. Pra vocês relembrarem um pouquinho dela. Tá bom? E é isso. Quem puder me ajudar com alguma opinião. Que me tire dessa dúvida se eu adoto outro porquinho ou não. Se vai ter algum problema. Se eu deixar somente a Uri sozinha. Vocês me deixem aí no canal, tá? Por favor. Aí, queria só deixar registrado também. Como os bichinhos cuidam uns dos outros, né, gente? Como é interessante. Às vezes, nós, seres humanos, não damos o devido valor que o outro merece. E um bichinho valoriza o que tá do seu lado. A princesa, que é a nossa gatinha, Ciamesa. Parecia que ela sabia que ia acontecer alguma coisa com o Totô. Gente, é incrível. É incrível. Porque três dias antes da Totô ir embora. Eu percebi que a princesa entrava no cercadinho o tempo todo. E ela abraçava, gente, a Antonella. Era incrível ver aquilo. A Antonella tava quietinha no cantinho. Às vezes, quando ela brincava demais, ficava muito cansadinha. Ela parava e ficava quietinha no cantinho. A princesa entrava no cercadinho. Aí, ela deitava assim, ó. Puxava a Totô com uma patinha. E depois abraçava com a outra patinha. E deitava a cabecinha em cima da Totô. E ficava ali um tempão deitadinha com a Totô abraçando ela. Lambia ela. Aí, abraçava. Ficava toda deitadinha, sabe? E parecia que ela tava me dizendo alguma coisa. E eu só achava bonitinho os dois juntas. O Marcos, que é o gatinho pretinho, ele também tava no cercadinho e ficava brincando com a outra. Os dois brincavam. Ele ia lá, dava umas patadinhas na cabecinha dela. Ela dava uns botezinhos assim pra frente. Como se fosse um bodezinho tentando atacar ele, sabe? E eles ficavam brincando. Já a princesa ficava abraçada com a Totô nela. E três dias depois, a Totô foi. Então, é só um recadinho pra gente cuidar melhor das pessoas que a gente ama. Porque a gente não sabe das pessoas, dos bichinhos que a gente ama. Porque a gente nunca sabe qual vai ser o último momento que a gente vai ter com eles. Então, fica aí um conselho. Valoriza quem tá do teu lado. Valoriza o seu bichinho. Porque você nunca sabe quando ele vai te deixar. Então, é isso, meus amores. Não foi um vídeo legal de fazer, mas... Eu precisava fazer até mesmo pra conseguir alguma orientação sobre essa porqueirinha aqui. Alguma diquinha sobre o que eu devo fazer com ela. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu agradeço novamente por terem assistido o vídeo. Se vocês não são inscritas no canal, se inscrevam. E ativem o sininho pra receber as notificações de quando eu postar algum outro novo vídeo aí no YouTube. Tá bom? É isso. Um beijo a todas e a todas aqui. Todos com Deus. E até a próxima. Vamos morder. Bebê, mamãe. Coisa linda, mamãezinha. Coisa linda, mamãe. Olha, coisa mais fofinha. Meu bebê. Meu bebezinho. Bebê lindo. Vai, tutô. Não vai pilotar a motoca, não? O gordinho nem consegue levantar peso. Vai, tutô. Vai, gordo. Força, tutô. A Uri tá querendo ir, ó, a cara dela. Uri, você sabe pilotar a motoca, Uri? Eu tô com a cara dessa porca. Uri. Vai, tutô, nela. Ela só tá escorada. Olha, tutô. Tadinho do gordinho. Ele não consegue pilotar a moto dele com a tutô em cima. Bem, agora deixa a Uri, tutô. O oficial ficou... Isso, olha a Uri. Bem, Uri. Vai, Uri. A Uri sabe. Vai, Uri. A carinha dela. O gordinho tá se banhando lá dentro. É nada. Ele tá brigando. Sai de cima da minha moto. Sai de cima da minha moto. Tô. Mãe. Ah, coitadinha. Tá cobrindo a Uri. Olha só quem veio trabalhar comigo hoje. Olha, essa cara de pau. Ao invés de deixar a mamãe trabalhar, fica bagunçando, né? Cara de pau. Hein, tutô? Hein, tutô, nela. Coisa mais linda da vida da mamãe. Te amo, meu amor. Fofinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.